Viola, bugalito! É essa porra aí mesmo É melhor ser alegre do que triste Alegria sim, coisa melhor que existe Com muito amor No coração, 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 coração É preciso amor Muita grandeza é preciso amor Muita firmeza Aí, Aré, Pepe! Parabada, mãe! Eu sou o canário! Mas é melhor ser alegre do que triste Faz o coração pro canário aí, Aré, Pepe! Com muito amor No coração, 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 coração Pra fazer o samba com firmeza É preciso amor Muita grandeza é preciso amor Só quem tá feliz Joga a mão pra cima pro canário aí Chá, vá, 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 vá Parabada, chê, parabada Itali, 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 itali É pra papai Oh, sambar, mamãe! Ou sambar, mamãe, quer, quer, quebra Eu boto o Brasil pra samba Por isso eu canto, canto certo, sonho assim Faz o samba no asfalto Faz o pago de fibra, oi gente Boa tarde com Jesus, viu? Boa tarde com Jesus Quebra, 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 quebra Olha a menina, quero é paz Badalados do canário E o terno é mais E o corpo mole O corpo mole O corpo mole E o cara do papai, a coração É o canário e a nebebe, tá ligado? Eu tô feliz pra caralho Quebra, papai Samba, papai E o quebra, papai Samba, papai Quebra, 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 quebra Quebra, papai Quebra, mamãe E o quebra, papai Samba, mamãe E o quebra, papai Samba, mamãe Faz o coração pro canário Boa tarde com Jesus Que Deus abençoe a todos nós É a pipoca do canário e a nebebe Eu tô muito feliz Deus abençoe, obrigado pelo carinho Quebra, 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 quebra E o quebra, 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 quebra Vila, viola, asanha Oi gente, faz o coração pro canário Vai E a pipoca do canário E o quebra, 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 quebra E o quebra, 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 quebra E o quebra, 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 quebra Que Deus abençoe Obrigado pelo carinho, Alevep Tenho certeza que hoje a gente vai dar um show Um show de união Um show de alegria, de harmonia Que nada de ruim vai acontecer no nosso arrastão Porque Deus está presente Valeu? Quem tem fé em Deus, diga amém Quem é da paz, dá um grito aí Quem é o canário, dá um grito aí Então vamos nessa Sejam bem-vindos, obrigado, viu gente, pelo carinho Tô muito feliz de estar de volta Todo mundo sabe que A carreira do canário começou aqui também 2009, a bronca Esse mesmo percurso a gente fez, não foi, velho? Muito feliz Grato pelo carinho, Deus abençoe, tá? Deus abençoe, de verdade Vai render, vai render, vai render, vai render Eu sou o canário Vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Eu sou o canário, também mexendo, que eu te sinto a mão É o som que a maloca gosta Respeita a favela Respeita a favela Vai mexendo com o bumbum pra trás Vai mexendo com o bumbum pra trás Vai balançando para os lados Isso é demais Quebra, quebra, quebra É o canário, tá ligado? E tá gostoso E tá gostoso Faz o coração pro canário aí, portar com Jesus E tá gostoso Beijo nas crianças Beijo princesa Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso O peça-ponto vem mexendo Que eu não sei o tamanho O peça-ponto vai mexendo com o bumbum pra trás Vai, vai, vai Comida Colômbia, presente Beijo, beijo, beijo Balançando para os lados Isso é demais Vai, vai, vai E tá gostoso É pra quebra, 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 quebra É pra quebra, 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 quebra É gostoso Tá gostoso Beijo, 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 beijo gratuito Vai render, vai render, vai render Simbora vai render Vai render, vai render, vai render Eu sou o canário Vai render, vai render, vai render, vai render Boa tarde com Jesus, gente Gratidão pelo carinho Gratidão pelo carinho Um beijo nas coroas Que panela velha que faz comida boa Um abraço nos homens, nos pravos Aí, tamo junto Vamos curtir, vamos se balançar Um beijo nas crianças Obrigado pelo carinho, Arimbepe Faz o coração pro canário aí Coisa agrada, essa aqui é do meu Sempre o seu, pô, pô, é que onda essa aqui Essa aqui é foda Essa aqui é foda Oxa, que duro 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 Que só passou, passou, passou Tá, swing pro povo de Arimbefe que a galera tava com saudade Tá gostoso Oi gente, boa tarde com Jesus Beijo, 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 beijo Tá gostoso Tá gostoso Vai, Bahia Quem tá feliz, dá um grito pro canário aí Su, su, arimbe ele Sou tolo Com as minhas piriquete, sempre comendo minha água Ô malandro é malandro, mané, mané Oi gente, beijo, 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 beijo E não muda na tela Eu tô em Arepepe, tô na bagacê Veja assim como é que é Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima, revista, revista Quebra, 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 quebra Eu disse quebra Quebra, 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 maçaria, beijo Eu sou canário E as cabeças Eu disse só as cabeças Veja só as cabeças Veja só as cabeças Vá, 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 vá Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pegada, levanta a batida, pancada, metruva e forma, é pra Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pegada, levanta a batida, agruvada Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Faz o coração pro canário aí Tá nervoso, tá nervoso Boa tarde com Jesus, obrigado pelo carinho Oh, meu amor, e os meus meus caros te levam pra dançar No bom cinema e depois namorar Você não quer meu coração Oh, meu amor, venha sem você Eu vou rolar devagar, meu amor Fazenda Contos Ei, 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 ei Mata essa mina, não me dá bola Tô na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Espera no sinal, que está a fim de mim Mata essa mina, não me dá bola Tô na porta da escola Bahia, dá swing pra galera, Bahia Dá swing pra galera, Bahia Beijo Só viola pra galera Oi gente, boa tarde com Jesus, tá? Gratidão pelo carinho Obrigado pelo respeito, pelo carinho Faz o coração pro canário aí, tá? Boa tarde com Jesus Vamos seguindo na boa Vamos seguindo na fé, tá? Tô muito feliz em ter a oportunidade de retornar pra vocês Cantar um pouquinho A gente se entende, a gente se conhece E não é de agora Gratidão por todo respeito Tamo junto Tá no coração a vida toda Toda vida Mas a viola me chamou pra passear Vai É o cabelo pra quietude Cabelo, transa, né? É o estilo 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 Sim Largo o trend Largo o trend Eu quero a cru Eu quero a cru Caio pelo ambiente de atitude, cabelo, dançado, velho, vestido Vamo fora, entrado, vamo fora, vamo fora Quebra, quebra, leva, leva Caio pelo ambiente de atitude, beijo pelo carinho, vida Eixou Caio pelo ambiente de atitude, beijo pelo carinho, vida Caio por baía, caio por baía Vai, gente, boa tarde com Jesus Faz o coração pro canário aí De novo Bahia, de novo Bahia, vai Quem tá feliz joga a mão pra cima Eu joga a mão pra cima Eu tiro o pé, sai do chão, sai do chão Eu disse vai, vai Esse swing é do pai O povo todo vai, vai, vai Esse swing é do papamã Beijou Vitor Novo, swing arrastando o Brasil Esse swing é do papamã Levantou o sacudinho Vitor Novo, swing arrastando o Brasil Vou pedir, vou pedir Pediu pra ir pra frente Papete, papete, papete Vai papete, papete Vai papete Papete, papete Vai papete, papete